Eu sei que está gostando de você. A palavra da senhora está indo para a galera da América. Se você não gravar, já vai dar a senhora, você vai me atrapalhar. Ela atacou, ela tá atacando... Eu tô indo mesmo, eu ia me atrapalhar. Só vai ser a minha filha da quantidade da família. Ó, se eu não me atrapalhar, se eu não me atrapalhar. Eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Deus. Eu amo Deus, eu amo Deus. Amém! 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 Um, amém, amém! Amém! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.